e aí galera galera o bicho agora vai pegar tudo escuro na casa de gato lá eu vou lá acordar ele agora e vou dizer que eu vou dormir mas ele pedir lá deixar no comentário lá então faz isso aqui tá bem sério é só vamos lá vou bater na porta vou chamar ele tá bem não sei se ele tá dormindo se tá acordado eu sei que eu vou chamá-lo ele tá assistindo eu acho que tá acordado oh God oh God oh God God oh God oh God oh God oh God oh gato vem cá vem cá rapaz é é eu bicho vem cá vem cá rapaz tô não vem cá o que é o negócio aqui vem cá corre vem cá vem cá achando rapaz vem cá vem cá Ô gato Ô gato Ô gato, ligado Mas vem cá logo, rapaz Vem logo, sério Quero ajuda, tô aqui Por quê? Vem cá, rapaz, hein? Cô, que lá? Que santa coisa aí, pai? Que porra você quer? É, ela pode dar, pai? A minha palavra que? É? Paga, você quer o que? Eu quero ver? Olha, eu posso dormir mais tuas aí? Posso ou não? Isso, vai dormir para lá, vai dormir para lá, pai. Só uma noite mais tuas, pai, sério? Não, aqui não tem negócio de noite, não. Filme da sua casa. Por que, mãe? É, só uma noite, só uma noite. Não, por que? Eu vim para aí, assisti, assisti mais tuas aí? Assisti porra nenhuma, não. É? Assisti não para assistir, não. Isso não é hora de ninguém estar por causa dos outros, não. Mas vai, pai, é sério? Nada, aqui isso não é hora de ninguém estar por causa dos outros, não, pai. Só essa noite, só. Só essa noite. Nada, por que? Por que? O que é de mais tuas? Passa lá de mais tuas conversando aí, brincando aí. Aqui não tem nada de passar a noite que vai sonho, não. E sei lá que vai lá, vai embora. Só um ano? Ei. Não, aqui tem nada de estar conversando. Eu não quero conversar com ninguém, não. Por que, rapaz? Eu quero conversar com ninguém. Mas, ei. Eu quero conversar comigo, eu vou dormir, rapaz. Imagina ele, tu dormindo aí. Ei, por que? Hein? Por que? Uma noite só, ele, tu dormindo aí. Por que? O que é que tem? Sem ninguém saber, só as tuas. Aí, por que ninguém saber o que? Por que? Vem dar de mim aqui, ninguém vai saber o que? Ninguém vai saber não, rapaz. Só uma noite só. Eu estou estudando só o tabiceiro aqui, ó. É só uma noite só, rapaz. Vai-te embora, rapaz. Vai te achar para lá. Aí não vai chegar, dormir só a noite de onde? Aonde? Tu é meu parceiro, gato. É, eu quero saber do carter de parceiro? Não, aqui não. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. É só essa noite só. Eu vou tentar, meu. Que hora é essa? É, uma hora. Vai dar uma hora. Uma hora da madrugada e tu estava onde até agora? Eu estava em casa, acordado. Já, pô. E tu não estava... Eu estava em uma hora da madrugada, tu faz o que em casa. Acorda, desinquedo, mexendo no telefone, aí resolvi. Vai mexendo no telefone, não assistindo a televisão para lá. Né? Aí eu estou dormindo e tu vai me acordar. Uma hora da madrugada, né? Aí eu confordo uma coisa dessa. Desculpa aí a palavra que eu disse. Não é nem para dizer, é por causa dele. Já parei daqui. Escuta o meu, escuta o meu. Uma noite só, vai custar nada? Vai ficar mais tu aí? Uma noite ou meia-noite, que já é uma hora da madrugada. Só a madrugada pode ir mais tu aí? Ia, pô. E eu vou me deixar, rapaz. Vai, vai, vai. Vai embora para lá. Ei, escuta. Eu quero conversar, rapaz. Olha, me de medo. Vai perder a quenturinha. Vai te largar, porra. Vai lá. Quenturinha é uma puma, porra. Ei, rapaz. É só essa noite, mãe. Uma puma. Ei, vai abrir não, né? Desapareça. Deixa eu bater. Eu vou me sentar. Desapareça. Eu vou te largar. Basta, basta. Não sei. Eu vou derrotar você. Diga. Diga. Não é hora de ninguém chegar na casa de ninguém não. E você não chega na casa de ninguém nessa hora mais não. Acorda uma pessoa não. Olha. Não chega mais não. É por isso que eu me abuso. Agora você... Não é hora de ninguém chegar na casa de ninguém não, rapaz. Agora você me acorda tu, viu? Diga. Uma noite só e tudo legal. Uma madrugada. Uma noite só de madrugada. Uma hora de madrugada. Quase duas. Isso é quase duas horas da madrugada. Sim. O que é que tem? E depois tu estava vendo quem em casa estava acordado. Eu digo... Eu pensei assim. Eu digo... Eu vou dormir uma noite com uma gata lá. Uma noite mais quem? Mais duas. E eu pensei de ter um indústria maior, rapaz. Vai te embora para lá. Vai te embora para lá. Vai te embora para a tua casa com outro detalhe. Olha. Me dê uma coisa, Sérgio. Tu dorme pelado aí? Peladinho aí? Vai te lascar, porra. É isso aí, galera. Pediram, filho. Se inscreve e compartilha. Se lasca para lá. Não é mais para minha casa que não dá para Deus, não. Se lascado. Se inscreve e compartilha. Mete os dedos no canado de gato aí. Você se lasca para lá e não é para caramba. Que aí? Caceta. Acordando que eu vou nessa hora, cara. Olha, desapareça. Eu não venho mais para minha casa que eu não gosto. Eu venho em rua da madrugada quase duas horas. Isso é vacilo, não? Isso é putaria, rapaz, tua. Isso é vacilo. Se lasca. É isso aí, galera. Se inscreve, compartilha. Mete o dedo no canal de gato aí. Com força. Pegou o ar da bexiga.